Um dia, um homem estava se afogando na água e um navio veio e disse Você precisa de ajuda? E ele disse, não obrigado, Deus vai me salvar Depois veio outro navio e perguntou, você precisa de ajuda? E ele disse, não obrigado, Deus vai me salvar Então ele se afogou e foi pro céu E aí ele perguntou pra Deus, por que você não me salvou? E aí Deus falou, eu enviei dois navios enormes, seu povo